Oi turma, bom dia! Na nossa mensagem desta segunda-feira, para a gente começar bem a semana, vamos falar sobre estender a mão amiga. Sabe quando a gente faz as coisas de coração para outra pessoa? A gente estende a nossa mão, a gente faz aquela caridade, ajuda o próximo com um brilho nos olhos? Então, essa ajuda, quando ela é verdadeira, ela é sincera, ela traz muita positividade para você, porque ela vai estimular você a praticar o bem cada vez mais e mais. E cada vez mais e mais vão acontecer coisas boas com você. Isso é muito poderoso, sabia? Ajudar o próximo, o ato de ajudar o próximo. Agora, se tem uma dica bacana que eu posso dar para você começar a semana, é se afastar daquelas amizades ou daquelas mãos amigas que querem apenas o interesse por trás de tudo. Tem sempre aquele interessezinho, sabe aquela pessoa que faz as coisas já pensando em ter um benefício no futuro e tenta esconder isso de você e às vezes até te engana, às vezes até te ilude para conquistar aquilo que ela quer. Olha, afaste-se de pessoas assim. Procure pelos pequenos detalhes, os pequenos, minuciosos detalhes e você vai descobrir quem são essas pessoas. De repente, você pode até se decepcionar com alguém no qual você vem confiando há muito tempo. Pois é, procure sempre praticar o bem, sem observar se vai vir o bem para você. Procure sempre praticar a mão amiga, estendendo a mão para aquela pessoa que está precisando de você. Sem o interesse, é uma amizade desinteressada. Você vai ver como as pessoas vão ainda mais se aproximar de você porque gostam da sua presença, porque você faz bem a elas e porque você tem alguma coisa de bom para contribuir com esse mundo. Olha que bacana. Essa é a nossa mensagem de hoje. Tenha uma maravilhosa segunda e uma estupenda semana. Beijo do Matheus. Mensagem para o dia melhor. Nativa Nativa